O Poder da Mulher que Ora Livro de Storming ou Martian Capítulo 10 Senhor, prepara-me para ser uma verdadeira adoradora Quando eu trabalhava como cantora, dançarina e atriz na televisão, na época em que os musicais estavam no auge, tinha de cantar a mesma canção repetidamente o dia todo, enquanto a ensaiava com a coreografia. Então, à noite, precisava cantá-la mais uma porção de vezes durante as gravações feitas para o show do dia seguinte. As canções precisavam ser gravadas com antecedência, pois enquanto dançava e cantava ao mesmo tempo, não tinha como usar o microfone. Naquela época, não havia microfones portáteis como os de hoje. Eu voltava para casa à noite, depois da última sessão, e mal conseguia dormir, porque a música e a letra das canções em que havíamos trabalhado continuavam tocando sem parar em minha mente. Não conseguia tirá-las da cabeça. É exatamente isso que acontece conosco quando ouvimos e cantamos cânticos de louvor e adoração a Deus sem parar. Elas continuam a tocar em nossa mente, alma e espírito, mesmo quando não estamos mais cantando e adorando. Continua até mesmo quando estamos dormindo. Aprendi esse princípio anos atrás, quando me converti. Naquele tempo, sofria de depressão profunda e em inúmeras ocasiões me levantava no meio da noite para cantar ou dizer palavras de louvor a Deus a fim de me livrar dela. Eu havia consultado vários médicos, mas os remédios que me davam pareciam só mascarar o problema. Eles ainda estavam lá, quando o efeito do remédio passava. Não estou dizendo que as pessoas em depressão não devam tomar remédios. Estou dizendo que eles não resolviam meu problema. Eu sofria de depressão desde tenra idade e minha mãe me trancava no armário. O desespero, a insignificância e a tristeza que sentia sobre mim mesma em minha vida tornavam difícil sobreviver a cada dia. Precisava de uma infusão de alegria do Senhor e era esse o efeito que o louvor a Deus tinha para mim. Quando louvava e adorava a Deus, era como estar recebendo soro espiritual. Enquanto meu coração e meus olhos se elevavam para Deus em adoração e louvor, a alegria do Senhor era derramada sobre meu corpo, mente, alma e espírito e expulsava a escuridão e a depressão. Sempre funcionava. Comecei a comprar cânticos de louvor e adoração em fitas e depois em CDs. Ouvia-os no carro enquanto dirigia, no banheiro enquanto secava os cabelos, na cozinha enquanto preparava comida, pela casa enquanto faxinava ou em minha escrivania enquanto escrevia cartas ou verificava a correspondência. Algumas vezes eu cantava junto, outras deixava que a música tocasse em minha mente e espírito. Ficava admirada com uma confusão, a opressão, o medo ou a ansiedade não tinham como existir no coração de uma filha de Deus que o adorava. Mais tarde, livrei-me completamente da depressão. Nada do que fazemos é mais poderoso e transformador do que o louvor a Deus. É um dos meios pelos quais Deus nos dá nova forma. Toda vez que o louvamos e adoramos, Sua presença vem habitar em nós, muda o nosso coração e permite que o Espírito Santo o interneça, molde de acordo com a Sua vontade para nós. Pelo fato de o louvor e a adoração não serem algo que nossa carne deseja fazer naturalmente, precisamos nos determinar a fazê-lo. Pelo fato de não ser a primeira coisa que nos ocorre, precisamos decidir louvar e adorar, sejam quais forem as circunstâncias. Precisamos dizer, Eu vou louvar o Senhor. É claro que quanto mais conhecemos a Deus, mais fácil torna-se louvá-lo. Quando chegamos ao ponto de não podermos deixar de louvá-lo, estamos no lugar certo. Se em algum momento você se sentir desmotivado nesse sentido, tente ler os 20 motivos para adorar a Deus que apresenta a seguir, que estão no Salmo 103. Sempre funciona para mim. 20 bons motivos para adorar a Deus 1. Ele perdoa minhas iniquidades 2. Ele sara minhas enfermidades 3. Ele redime minha vida da morte 4. Ele me coroa de graça e misericórdia 5. Ele me faz farta de bens 6. Ele faz justiça e julga todos os oprimidos 7. Ele manifesta seus caminhos 8. Ele é misericordioso 9. Ele é compassivo 10. Ele é longânimo 11. Ele não nos repreende para sempre 12. Ele não conserva para sempre sua ira 13. Ele não nos trata de acordo com nossas iniquidades 14. Ele tem misericórdia para com que os temem 15. Ele afasta de nós nossas transgressões 16. Ele se compadece de nós 17. Ele se lembra de que somos pó 18. Sua misericórdia é eterna 19. Ele abençoa os filhos e os netos daqueles que lhe obedecem 20. Ele domina sobre tudo e estabeleceu seu trono nos céus 20. A adoração como Deus deseja 21. Podemos dizer que conhecemos e amamos a Deus 22. Mas se não estivermos adorando-o e louvando-o todos os dias 23. Não sabemos de fato quem ele é 24. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus 25. Nem lhe deram graças 26. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios 27. Obscurecendo-se-lhes o coração insensato 28. Romanos 1, 21 28. Deixamos de ter muita coisa em nossa vida 29. Quando não damos a Deus a glória que lhe é devida 30. Não queremos ficar vagando no escuro 30. Dedicando nossa mente a coisas vãs 31. Tudo porque não somos verdadeiros adoradores de nosso Deus maravilhoso 31. Cinco maneiras divinas de adorar o Senhor 32. Deus deseja que dediquemos todo o nosso ser em adoração a Ele 32. E deseja que o façamos do jeito dEle 31. Deus quer que cantemos louvores a Ele 32. Louvai ao Senhor porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus 32. Fica-lhe bem o cântico de louvor 33. Salmo 147, 1 33. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dEle com cântico 33. Salmo 100, 2 32. Deus quer que levantemos as mãos a Ele 33. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor 33. Salmo 134, 2 33. Deus quer que falemos palavras de louvor a Ele 34. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre 35. Sacrifício de louvor que é o fruto de lábios que confessam o seu nome 35. Hebreus 13, 15 34. Deus quer que o louvemos com danças e instrumentos 35. Louvai-o ao som de trombetas 36. Louvai-o com saltério e com arpas 36. Louvai-o com adufes e danças 36. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas 37. Louvai-o com símbolos sonoros 38. Salmo 150, 3 ao 5 39. Deus quer que o louvemos junto com outros cristãos 39. A meus irmãos declararei o teu nome 40. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação 40. Hebreus 2, 12 40. Louvar e adorar a Deus com outros cristãos 40. É uma das coisas mais poderosas e significativas 41. Que podemos fazer em nossa vida 41. A adoração em conjunto faz com que 42. Cadeias sejam quebradas e abre caminhos em nós 42. Para mudanças maravilhosas 42. Que de outro modo talvez nunca ocorressem 42. Quando adoramos a Deus em conjunto 43. Ocorre uma dinâmica poderosa no reino espiritual 43. Que não pode acontecer de nenhuma outra maneira 43. Não importa em que contexto da igreja você está 43. Ou já esteve 43. Peça a Deus que a transforme 44. Numa verdadeira adoradora 44. É isso que Ele quer de você 45. Entregue-se completamente à adoração e ao louvor 45. Enquanto você tiver fôlego 45. Pode regozijar-se sempre 45. Orar sem cessar 45. Em tudo dar graças 45. Porque essa é a vontade de Deus 46. Em Cristo Jesus para vós 46. 1 Tessalonicenses 5 46. Os cânticos de adoração 46. Que você entoa sem parar 47. Em seu coração ao longo do dia 47. Vão encher sua alma 47. A noite 47. Minha oração a Deus 47. Senhor 47. Não há maior fonte de alegria para mim do que te adorar 48. Venho à tua presença com ações de graça e inclino-me diante de ti no dia de hoje 48. Exalto teu nome, pois tu és grande e digno de ser louvado 48. Obrigada por teres colocado alegria em meu coração 49. Salmo 4, 7 49. Toda honra e majestade, poder e glória, santidade e justiça pertencem a ti, Senhor 49. Obrigada porque benigno e misericordioso é o Senhor. 50. Tardio em irar-se e de grande clemência 50. Salmo 145, 8 50. Obrigada porque grande é o Senhor nosso e mui poderoso, o seu entendimento não se pode medir 50. Salmo 147, 5 50. Obrigada porque tu amparas o humilde e fazes cair por terra os ímpios 50. Salmo 147, 6 50. Obrigada porque fazes justiça aos oprimidos, das pão aos que têm fome e libertas os encarcerados 50. Obrigada porque tu abres os olhos dos cegos e levantas os abatidos. Salmo 146, 7 a 8 50. Obrigada, Senhor, porque teus planos para minha vida são bons e tu tens para mim um futuro cheio de esperança 50. Obrigada porque tu estás sempre restaurando minha vida, conduzindo-a a uma plenitude cada vez maior 50. Eu te louvo e te agradeço, pois tu és para mim aquele que sara, aquele que supre, és meu Redentor, meu Pai e meu Consolador 51. Obrigada por te revelares a mim por intermédio de tua palavra, de teu Filho Jesus e de tuas obras poderosas na terra e em minha vida 51. Obrigada por teu amor, tua paz, alegria, fidelidade, graça, misericórdia, bondade, verdade e cura 51. Obrigada porque posso depender de ti, pois tu e tua palavra sois firmes 52. Obrigada porque tu és o mesmo ontem, hoje e sempre 52. Senhor, perdoa-me quando deixo de louvar-te e adorar-te como tu mereces e desejas 53. Ensina-me a adorar-te de todo o meu coração e da maneira como tu queres 54. Faz-me uma verdadeira adoradora, Senhor, que o louvor e a adoração sejam minha primeira reação em todas as circunstâncias. Louvo teu nome no dia de hoje, Senhor, pois tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Salmo 136, 1. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver em teu nome, levanto as mãos. Salmo 63, 3 ao 4. Eu declararei entre as nações a tua glória, entre todos os povos as tuas maravilhas. Salmo 96, 3. Eu te adoro na beleza da tua santidade e te dou a glória devida ao teu nome. Salmo 29, 2. As promessas de Deus para mim. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, 23 e 24. Oferece a Deus sacrifício de ações de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmo 50, 14 e 15. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo os cercas da tua benevolência. Salmo 5, do 11 ao 12. O que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Salmo 50, 23. Render-te-ei graça, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos, te cantarei louvores. Prostar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Salmo 138, do 1 ao 3. Fim do capítulo 10